A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando Caralho, eu sou um merda, meu irmão 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 Eu sou um merda Eu sou um merda Eu sou um merda, meu irmão 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 É muito ridículo Tá sendo atrapado no Obsidian, velho Me tira daqui Não, não tem Não, não tem Não, não tem